Oi oi gente começando mais um vídeo aqui no canal hoje sexta-feira estamos saindo agora de casa para ir no retorno com o dermatologista é aquele que eu tirei aquela pintinha sabe atrás da orelha e na tela então hoje é o retorno com ele então estamos indo lá eu marquei no horário que meu marido dá para para ir comigo e é isso o horário lá é 19 horas e amor já estamos atrasados tá tô indo e acabamos de sair do médico graças a deus tudo certo é passamos com o médico gente que ele é tão legalzinho vou continuar passando nele olha o cabelo amor eu tô com a mão com a maioria com o celular e agora estamos indo comemorar né gente tá tudo certo graças a deus saiu o resultado e depois de tanto tempo que eu não tomo isso aqui comendo o burguê king meu deus que delícia tem que ter saudade que eu tava bom dia bom dia bom dia olha só quem acordou cedinho com a mamãe a dona Maria hoje eu decidi acordar mais cedo para eu poder me arrumar para produzir uma publicidade para uma marca e aí eu tinha que acordar cedo me arrumar enquanto a Maria dormia né gente só que ela acordou junto com a mamãe com o papai mas não tem problema hoje o amor tá em casa tá livre então ele pode ficar com ela e é isso sim bora começar mais um dia bora abrir essas cortinas aqui que hoje o dia vai ser produtivo né Maria você vai colaborar com a gente vai né então simbora hoje foi um dia que a Maria acordou super de boa gente quero mostrar para vocês depois é a Maria tá quase engatinhando vocês acreditam tá a coisinha mais linda ela só tá com medo de dar um passinho com a mão e com o pé sabe de avançar para frente mas é ela já tá fazendo movimento já levantando o bumbumzinho sabe a lombar então tá ficando assim na posição certinha de engatinhar ela só falta perder o medo tô terminando aqui de me arrumar e gente tá muito quente hoje eu acho que vai fazer uns 32 30 e tantos graus então eu deixei para poder gravar no final de semana porque eu não pode dar para Maria mas assim foi o pior dia gente ontem estava mais fresquinho mas não dava para eu gravar sozinha com a Maria mas eu fico gravando e suando tomara que dê tudo certo por isso que eu decidi começar agora cedinho então agora na parte da manhã eu vou ficar na função disso tem um bebê que aprendeu a fazer birra eu não sei se é birra gente mas enfim tá em desenvolvimento né Maria tá assim agora ontem no shopping eu mostrei para vocês ela ficou gritando e agora ela tá assim eu acho que ela quer sair para a rua bora ver se ela quer sair para a rua e vamos é ruim o papai ó vem cá amor vem amor vem amor vem amor vem amor você quer o colo do pai vem para o papai o papai enfim finalizamos os nossos trabalhos né Maria agora estamos aqui aqui fiscalizando o almoço do papai que ele está fazendo para gente ali um macarrão macarrão e o que macarrão que tá remoída gente uma delícia aí a gente vai almoçar tô com uma tarde dormida depois do almoço sabia acho que é o calor sabia quando começa o calor gente começa a me dá essa lezeira sabe depois do almoço acho que a pressão cai né deve ser isso o almoço ficou pronto fiz esse espaguete cozido aqui e essa carne moída aqui com tomate e molho de tomate aqui o meu aqui o de morro estamos indo no mercado comprar frutas e legumes para a semana porque lembra que no último vídeo foi no último vídeo das compras foi no penúltimo né foi no penúltimo ah é o último que foi de faxina inclusive se vocês não foram lá assistir vai lá tá tem vídeo de faxina e de compras do mês e gente até no vídeo das compras do mês a gente fez muita reflu por isso que a gente não comprou frutas e legumes para a semana então hoje a gente tá indo hoje a gente tá indo comprar frutas e legumes para semana geralmente essas compras que a gente tá fazendo é de frutas e legumes da semana tá dando para 15 dias né então com quantidade maior né exatamente a gente porque a gente aprendeu também a guardar da forma correta então não estraga verdade principalmente brócolis a gente tá comprando frutas e legumes que dura mais tempo também e a maçã igual fala pra vocês que eu compro aquele de pacote eu acho que que dura muito gente vem o que 12 11 maçãs né dura bastante e é isso gente mostrar para vocês como maria tá fofa hoje eu que escolhi o look dela olha só gente maria tava com esse bórezinho aqui dentro de casa daí como tá quente eu não quis trocar eu quis deixar ela com esse bórezinho aqui mesmo e aí eu só coloquei esse chapeuzinho nela aqui de camponesa que a gente usou tá usando pela segunda vez a primeira vez que a gente usou foi para ir para campus lembra amor e aí ó eu coloquei essa meia aqui no cafézinho dela que agora que tá servindo e olha só tem um lacinho aqui do lado que coisa mais linda e vou simplesmente não gostou a gente falou que não tava provado não tá nada a ver isso aí olha só que coisinha linda mas tá bom então eu vou tirar vou deixar do seu gosto pronto maria o que que você achou meu amor ficou mais bonitinho assim bem melhor chegamos aqui no mercado maria já quer dormir e olha só gente maçã suje pacote 1 kg tá 9,99 então vou levar um pacotinho desse aqui estamos pensando em fazer pizza é na airfryer hoje e tem essas massinhas aqui ó para fazer pizza ou então tipo espigas ou então aquelas mini pizza né e aí dá para gente levar para quanto gente tá 13 e 99 essa grandona aqui então vamos levar da pequena né eu acho que é melhor até porque a três não cabe na frente é pensa numa coisa difícil de escolher é ali gente aí eu vou pegando assim vai na sorte eu já ia lotar a sacola isso aqui que às vezes engana a gente mandioquinha 2 2 e 49 2 e 50 eu tava pensando que é um quilo gente mas olha aí vou falou assim gramas olha o tamanho desse pacote de salgadinho por 5,99 eu não quero saber se você quer qual que você escolhe cebolitos e queijão chegamos em casa tomamos um banho todo mundo já lavei o cabelo da maria tirei minha maquiagem tomou banho também o mozão tomou banho e agora eu vou guardar essas compras aqui nossa gente quem é dessa época do silvo santos de assistir programa de tv é na sala da sua casa com a família toda reunida eu sou dessa época e hoje o silvo santos né foi então ele marcou bastante é a minha infância eu acho que creio eu a de todo mundo acaba ficando um pouquinho triste né o dia da gente mas enfim vou limpar aqui as compras agora é vou lavar aqui as frutas legumes e gente eu não resisti eu comprei um salgadinho para poder assistir a minha novelinha onde dá os nove já tá no final e aí eu tô doido para comer salgadinho a gente tava pensando que vai fazer para janta hoje eu tava pensando em fazer com pizza sabe mini pizza na mas tá aí ou então fazer coxinha também na airfryer só que de batata doce com frango a gente já fez ficou uma delícia gente para empanar a gente já empanou uma vez com um flocão de milho mas aí a gente vai acabar fazendo a pizza mesmo que é mais prático até eu fazer o frango desfiar vai dar mais trabalho então agora já está mais de 8 horas olha só o tamanho desse saco de salgadinho mas você vai ter que fazer o frango da pizza também verdade né o negócio é que você tem que produzir a batata e tal e a massa de massa tá pronta enfim a massa da pizza tá pronta a gente comprou e é isso gente eu acho que vou mostrar o passo a passo para vocês fazendo porque fica de dica aí é para quem quer fazer a própria pizza eu acho super legal gente porque daí pode fazer de vários sabores sabe e elas são pequenininha só tomar para fazer cada um de um sabor oi meu amor oi minha vida se acordou oi meu cara oi mamãe a carteira ai que bocinha de choro vamos montar o pepinha pra falar de mamãe né gente como foi esse? vamos montar o pepê vamos eu queria deixar um pedaço da mamãe aqui em casa para dar para ela sabia? a aria acordou querendo meu colo gente compramos uma pilha para esse brinquedinho aqui ó que a maria ganhou de presente e esse brinquedinho ele como fala amor ele incentiva o bebê a engatinhar né? eu já estou imaginando porque isso foi coisa da minha irmã e ela gosta da coisa que faz barulho para poder incomodar gente e esse brinquedinho é um ciri gente é super bonitinho todo colorido né coisa que criança gosta então só ficou faltando a pilha eu ia comprar a pilha para ele porque ela mandou sem a pilha então chegou aqui em casa essa semana e maria já gosta desse brinquedinho já imagina quando fizer barulho daí vamos ver se ela vai correr atrás desse ciri né amorzinho o papai comprou a pilha hoje agora o papai vai montar o tapetinho que a gente arrastou o sofá na hora que a gente estava gravando a publicidade e aí vai ficar bem espaçoso ali para ela ficar no tapetinho você acordou toda animada toda animada esse cabelinho todo bagunçado porque lavou o cabelo agora olha a moto olha o brinquedo olha a pilha pode montar ele bem grande né o tapetinho é vou montar aqui todas as peças que tem espaço é isso aí vamos para o tapete maria já vou colocar você aqui ó para ir brincando já ai 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 pronto fica aqui agora ela vai se divertir mamãe está aqui vou ficar atrás dela porque por enquanto não tem nada para amortecer se ela cair né pega papai pega mamãe aqui vai lá pega vai ó ela não furtou muito não pega Maria tá rindo, tá rindo, tá rindo olha papai Ei, amor Ei, amor Engatinha pra frente, não pra trás Olha o tanto que ela já vem pra trás, você viu? Aonde que você tá indo? Meu Deus, olha onde que essa menina tá Gente, ela tá engatinhando Só que ela engatinha pra trás Vou descobrir a parte mais importante Do brinquedo A parte que o pai não precisa ficar ainda atrás Eles pensam em tudo, né? Sabe que o pai leva uma vida cansada Que o pai não precisa ficar levantando A gente pegando o brinquedo É só puxar na cordinha Vamos começar a montar a nossa pizza Mô vai comer quatro, eu vou comer três Então, gente, aqui estão as massinhas E tudo que a gente vai usar Aqui, ó, tem milho Tem azeitona Molho de tomate Requeijão Ah, eu tô com um review aqui Esse molho de tomate da Pamarol é maravilhoso Ele é muito bom mesmo, né? Eu gostei também Você fez o macarrão com ele? Foi É, ele é muito bom, gente Aqui tem tomate, tem cebola Tem frango desfiadinho que eu cozinhei agora E ali tem peito E mussarela Então vamos montar E eu já mostro tudo montadinho E ali Temos uma neném que não para no lugar, gente Eu acho que ela escutou muito aquela música lá Pra trás Que ela tá engatinhando Pra trás Olha, pra trás Pra trás As pizzas ficaram prontas É A gente não deixou muito tempo Porque estamos caindo de fome Mas só foi pra derreter mesmo o queijo ali Incorporar tudo O molho fez pra ela uma de frango Uma de peito de frango com queijo Uma de milho Pra mim são duas de frango Uma de milho E uma de peito de frango com queijo Agora a gente vai comer E assistir a novela Bom dia Com essa bagunça, gente Tava espando melancia Olha a perninha, amor E olha só a bagunça A roupinha tá toda molhada Vamos trocar? Vamos Olha a bagunça que você fez Hoje a Tassi trocando pra ir treinar E eu tô aqui acabando de hidratar a Maria O pescocinho dela Que eu bebei com dermatite Tem que manter bem hidratada, né, gente? Principalmente no frio Mas hoje tá calor, né? Mesmo assim Eu hidrato bastante ela Umas duas, três vezes ao dia Principalmente no pescocinho Que é onde ela fica mais ressecada Nas dobrinhas, sabe? Dela Então agora eu vou passar o protetor Depois do hidratante Porque o sol tá bem quente lá fora Né, Maria? E é isso Eu acho que eu também vou subir pra academia com boa Porque daí eu já treino também Porque amanhã a academia é tão cheia Eu não gosto de ir pra academia na segunda-feira Eu sei que todo mundo gosta Que fala que em segunda-feira Faz a gente ir e motiva A gente ir a semana toda, né? Mas, gente, me desmotiva Ir pra academia segunda-feira Porque a academia é muito cheia E demora muito, sabe? Pra gente poder treinar Então é isso Enquanto um treina O outro fica no parquinho com a Maria Enquanto isso A Maria só se diverte, né, dona Maria? Mostra no look pra titias Nem parece aquela menina Que tava toda suja De melancia agora Olha só, gente Ela marrei o lacinho no cabelo dela E coloquei esse macacãozinho Não quer levantar não Pisa Pisa aqui, ó Olha só as costinhas Que coisa mais linda De alcinha Tá muito linda Quanto tempo que eu não visto Uma roupinha assim De calor, sabe? De verão Né, Maria? E, gente O creme que eu usei nela É esse aqui E o protetor dela Que a gente usa É esse aqui Ele é perfeito Pra quem tem dermatite Atópica Esse aqui da Mistela E a gente comprou ele Acho que já tem mais de um mês E ele dura bastante Vamos passar um protetorzinho? Vamos? E ele é bem fácil de espalhar Ele não é aquele Aquele protetor difícil Sabe? Que gruda na pele Ele espalha bem fácil Vai pra frente Engatinha, amor É, engatinha, amor Tota, tota Ali, ó Tota, tota Tota, 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 tota Tota, 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 tota O papai acabou de mandar mensagem Que já acabou o treino Agora eu vou encontrar com ele Bora ficar com o papai agora, Maria Olha só que chegou O mostrinho A academia, antes dela tirar o resultado Ela atirou um pouco, sabe Gente, eu molhei minha bolsa toda Agora secou um pouquinho Estou indo comprar agora Minha piquitouche e bolsa Foi ótimo 20 minutos, meia hora de treino Mas foi excelente Eu simplesmente saí suada do treino E o humor me tenta de almoçar no shopping Aí eu estou tendo que vir aqui Para o shopping suado Para que todo mundo cheira Mas é porque até a gente ir em casa E fazer comida vai demorar muito Já são duas horas, né Então a gente vai comer alguma coisa Por aqui mesmo Nesse vlog aqui a gente já comeu besteira Eu acho que todas as vezes Todas as minhas fãs foram besteiras Aparecendo para vocês Para finalizar o vídeo Outro dia Ontem a gente chegou do shopping Não gravou quase nada A gente está um calor aqui Que vocês não tem ideia Eu acho que agora está batendo quase 32 graus Então está muito quente Já deu um banho ali na Maria Deixei ela na banheira Sabe Bastante tempo Eu sei que o bebezinho Que tem a pele assim Com dermatite atópica Não pode ficar muito tempo Mas eu deixei ela na água fria Gente E pensa Ela amou Amou De verdade Ela estava toda vermelhinha Por causa do calor E até amenizou A vermelhidão na pele dela Sabe Então Deixei ela lá Umas meia hora E tirei ela E agora ela deu um cochilinho E acordou agora E é isso gente Eu vou terminar de editar Esse vídeo para vocês Não gravei quase nada ontem Esse vídeo também Não teve tanto assunto Assim Tanto conteúdo Sabe Mas eu gravei mesmo A nossa rotina real Vocês falaram que mesmo A gente não fazendo tanta coisa Poderia gravar para vocês Que vocês amam Esse vlog realzão Assim Então é isso gente Outra coisa que eu queria Falar para vocês É que também Eu estou um pouquinho assim Meio corrido Porque eu estou fazendo Uma coisa diferente Aí no youtube Não sei se vocês perceberam Mas eu estou deixando Gente Vlog stories Deixa um feedback aí Para ver se está gostando Porque eu sei que tem muita gente Que assiste os vídeos aqui Que não tem instagram Então as vezes vocês Acabam perdendo muito conteúdo legal Muita coisa que eu posto Em tempo real Lá no instagram Então eu falei Ai quer saber Eu acho que eu também Vou deixar aqui no youtube E eu vi também uma ideia De uma menina Que eu sigo aqui no youtube Eu achei essa ideia tão legal Eu falei Eu vou fazer isso também Então gente Foi uma inspiração Para mim Então eu consegui liberar Eu acho que Dois vlogs stories Amor Semana passada Ou foi só um Foi um vlog story De dois dias É de dois dias Que foi até do dia dos pais Sabe Do primeiro dia dos pais Então já deixe Então já deixe aqui nos comentários Para eu saber Se vocês gostaram Dessa ideia Eu particularmente Eu amei Então eu vou fazer isso também Essa semana Eu vou juntar todos os stories Que eu postei aí na semana E vou postar tudo Aqui para vocês Não ficar de fora Não perder nada Do que está acontecendo Na nossa rotina Na nossa vida Enfim gente É isso Eu espero muito Vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Desculpa ter gravado pouco Mas é isso Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau